Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Raiara Forseline, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre carboidrato e emagrecimento. Você é do time que acha que para emagrecer é preciso cortar o carboidrato? Então toma cuidado. Olá galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e suas sugestões também, seus comentários, suas críticas, seus elogios. Hoje eu quero conversar com vocês sobre emagrecimento e carboidrato. Esse tema gera muita polêmica porque sempre houve que para emagrecer é preciso cortar o carboidrato, porém não é bem assim e é isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que o nosso organismo precisa de carboidrato. O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso organismo, inclusive do nosso cérebro. Então é muito importante que a gente tenha um consumo ideal, adequado de carboidrato. Quanto é esse consumo, Nutri? Cada um de vocês, cada um de nós tem uma quantidade específica e não tem como eu dizer aqui são 100 gramas, são 200 gramas, são 300 gramas. Para isso é preciso fazer uma avaliação e poder então decidir quantas gramas de carboidrato você precisa. Mas quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em passar fome, em restrição, em cortar carboidrato. Porém, o carboidrato, como eu falei antes, ele é a principal fonte de energia do nosso organismo. Quando a gente corta o carboidrato, reduz seu consumo a mínimo possível, nós podemos sentir fraqueza, tonturas, indisposição, nervosismo, irritabilidade, inclusive até desmaios. Então é muito importante a gente ter um consumo adequado. Eu não estou falando para você sair por aí comendo carboidrato adoidadamente, né? Mas de você ter um equilíbrio no teu consumo e, claro, buscar boas fontes de carboidrato, que é muito importante também. Quando a gente pensa em restrição, né? A primeira coisa que a gente quer cortar realmente da nossa dieta é o carboidrato. E aí entra um detalhe bem importante. Imagina que você está acima do peso e você começou a fazer uma dieta super restritiva, uma dieta que não come carboidrato. Tu vai comer mais proteína, né? Então mais carnes ou ovos e alguma verdura e poucos legumes, poucas frutas também. Nas frutas, legumes e verduras, a gente tem quantidades de carboidrato também, tá? Então aí já é uma fonte de carboidrato. O que muitas pessoas acreditam, né? É que o carboidrato, por exemplo, uma batata doce, uma batata inglesa, um arroz integral, macarrão integral, ou mesmo branco, se for, que não se pode nunca comer. Porque eles são os grandes vilões da falta de emagrecimento, quando não é. Então vamos lá. Você começou uma dieta, uma dieta restritiva, você está ali passando fome, está completamente com pouca comida, né? Está com um valor calórico muito baixo de ingestão de alimentos e você começa a se sentir fraco, a se sentir indisposto, a se sentir irritado. Mas você quer emagrecer, então você não vai comer carboidrato. Aí passam-se dois, três dias e essa restrição, ela gera um estresse no nosso organismo. E o que ele entende? Que ele precisa de energia. Mas se você não está comendo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar essa energia nos estoques dele. E quais são esses estoques? A gente armazena a glicose de duas maneiras, no nosso fígado e no nosso músculo, como forma de glicogênio muscular, que é glicose e água, basicamente. O glicogênio que está no nosso fígado, ele serve para auxiliar o nosso organismo a manter a nossa glicose, o açúcar do nosso sangue, em níveis bons durante o dia, tá? Nem em excesso, nem a menos. Então ele vai equilibrando. Se está em excesso, ele vai fazer estoque no fígado. E se está em falta, ele vai usar esse estoque do fígado para mandar lá para o teu cérebro, para tu ter energia. O glicogênio que está presente lá no músculo, ou seja, o teu estoque de glicogênio no músculo, ele serve para dar energia durante os exercícios. Então um exercício de alto impacto, por exemplo, uma corrida, que você dá aqueles picos na corrida e você precisa de energia mais rapidamente, acaba utilizando esse estoque, então, de glicogênio do músculo. E tudo bem, porque é a função dele. O glicogênio muscular, esse estoque de carboidrato no músculo, serve para dar energia para o exercício. Tudo bem até aí. O problema é quando a gente começa a fazer essas dietas malucas, com restrições muito severas, onde você não repõe esse glicogênio. Então você está fazendo exercício físico, está usando esse glicogênio, mas você não está comendo carboidrato. Então por uns dois, três, quatro dias, depende do teu volume muscular, você vai ter energia, vai ter glicogênio para suprir a tua demanda. Mas chega um ponto em que você não tem mais esse glicogênio. E aí é onde mora o perigo. Pensando numa dieta maluca, onde você emagrece 5 quilos em uma semana, 6 quilos em uma semana, o que você emagreceu, o que você perdeu, não foi gordura. Como assim, nutre? Não foi gordura. Não foi gordura. Foi glicogênio muscular. Foi água e glicogênio. Então quando você reduziu muito a tua alimentação, reduziu muito o teu carboidrato, o teu corpo entende que tem algo errado. E ele começa a agir numa forma de proteção. Então o que ele faz? Ele para o teu metabolismo, ele vai reduzir o teu metabolismo, para que tu fique poupando energia. E ele faz com que o teu estoque de glicogênio lá do músculo, que serviria para o exercício, seja usado para ajudar o fígado a manter a tua glicose estável. Porque você não pode deixar teu cérebro sem glicose. Você não pode deixar de alimentar o teu cérebro. Senão você pode ter vários danos na sua saúde. Então o que acontece? Você reduziu tua alimentação, reduziu teu carboidrato, não está repondo os estoques. O corpo entendeu que tem algo errado. E ele vai usar esse estoque que você tem de glicogênio, tanto do fígado quanto do músculo, para a fonte de energia, independente do exercício. Lembra que ele está tentando te deixar vivo ou viva. Então ele vai usar como fonte de energia. E não vai utilizar da tua alimentação, porque você não está comendo carboidrato. Mas ele precisa. Então ele pega lá do teu estoque. Por isso que a gente diz que dietas malucas, dietas restritivas, elas não emagrecem de fato. Você perde água e glicogênio. Então quando você voltar a comer carboidrato, você volta a fazer esse estoque lá no teu músculo, no teu fígado que foi usado. E aí o que acontece? Você ganha peso novamente. Quer ver? Vou fazer um desenho na mão aqui, bem simples, para tentar ilustrar isso para vocês. Imaginem o músculo de vocês sendo bem alimentado, tendo água, tendo carboidrato, tendo todos os nutrientes que ele precisa para se manter saudável. Então aqui está o músculo bem cheinho, bem bonito, com água, com carboidrato, com todas as vitaminas e minerais que ele precisa. Você começou a fazer uma dieta doidinha, reduziu o carboidrato, está passando fome, não está legal, mas você quer continuar aqui, você quer emagrecer. Aí o teu corpo começa a entrar nesse estado de proteção, começa a acumular gordura, porque a gordura rende mais calorias para ele, e começa a usar então o teu estoque de carboidrato lá do músculo e do fígado, o teu glicogênio. Aí o que acontece com o músculo? O músculo que estava lá bonito, cheinho, com um volume legal, ele começa a ficar fino, porque você está tirando esse carboidrato, você está tirando esse glicogênio dele, você está tirando essa água dele. Então o músculo que antes estava assim, cheinho, bonito, lindo, fica assim. Aí você vai se pesar, e quando está desse jeito, está lá com 70 quilos. Aí você começou as restrições, está fazendo essa coisa mais doidinha, restrição, nananana. Aí você vai lá e se pesa, depois de uma semana, quando o músculo está assim, e deu 65. Aí você pensa, nossa, emagreci 5 quilos, estou muito bem. Mas na verdade, você não emagreceu, você perdeu peso. Mas esse peso foi água e glicogênio. Por isso que quando a gente volta a comer carboidrato, o que vai acontecer? Ele está assim, murchinho. Você volta a comer, você volta a tomar água direitinho, ele vai refazer o estoque. Porque ele precisa desse estoque, que é para o teu exercício, lembra? Se você precisar correr, ai, está acontecendo alguma coisa, você precisa correr, é daqui que ele vai tirar energia. Então aqui, no momento de restrição, ele não tem essa energia. Aí ele faz o que? Acúmulo de gordura. E quando você comece e volta a comer, ela passou a minha dieta ali, passou 15 dias, 20 dias, ai eu não resisti, eu comecei a comer carboidrato de novo, porque eu estava com muita vontade. E também porque, né, eu não ia aguentar muito tempo. Você refaz esse estoque, o músculo fica assim de novo, e você ganha peso. Ai você pensa assim, ah, mas então não adiantou de nada. Não, não adiantou de nada. Porque o que aconteceu? Você não perdeu gordura, você não teve um déficit calórico saudável, onde o corpo entendesse o processo e conseguisse te emagrecer de fato. Você teve uma restrição que te causou uma prevenção, o corpo se previniu, tentando no instinto de sobrevivência, retirou teu glicogênio muscular, ou seja, teu carboidrato lá do músculo, reduziu tua água, que acaba indo embora junto, e você perdeu o peso de balança. Mas quando você voltar a comer, ele identifica, tu comeu o carboidrato, ele vai dizer, opa, tem carboidrato de novo? Vamos, 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 estoca aí que eu preciso repor meus estoques lá no músculo e lá no fígado. Afinal, meu cérebro precisa de energia, precisa de glicose, então ele refaz esse estoque. Então, muito cuidado com essas restrições severas que vocês fazem. Para emagrecer, é preciso dormir bem, tomar água corretamente, fazer atividade física, e claro, ter uma alimentação saudável e equilibrada. Mas isso não é a base de uma restrição, não é cortando o carboidrato a zero. A gente precisa ter um equilíbrio no consumo sim, ter os horários certos, as quantidades corretas, mas não é reduzindo a zero, ou a mínima coisa, e se matando treinar, que vocês vão emagrecer. Vocês vão fazer isso aqui, reduzir o volume de glicogênio muscular, reduzir a água, e quando vocês voltarem a ter uma rotina de alimentação normal, onde tem carboidrato, vocês refazem o estoque, e o peso da balança, adivinha? Sobe de novo. Então, cuidado com essas restrições. Equilíbrio, busquem sempre ter equilíbrio. Comer de forma saudável, para que o emagrecimento realmente ocorra da forma correta, que é queimando gordura, e não glicogênio muscular. Combinado? Me conta aqui, você sabia disso? Você costuma fazer essas restrições doidinhas aí, para tentar emagrecer? Espero que não, hein? E se fazia, espero que a partir de agora, você busque as opções mais saudáveis, e não faça essas loucuras para emagrecer. Combinado? Hoje é isso, galerinha. E é claro que eu espero vocês semana que vem, em mais um videozinho aqui do canal. Não esqueçam de se inscrever aqui, de deixar o seu like, e de me acompanhar lá no Instagram também. Aqui está o meu arroba, e eu espero ver vocês por lá também. um super beijo, e até semana que vem, em mais um video do canal.